O que é a história do Mar Vermelho? É de Lucas no capítulo 6. Não, está em exe no capítulo 14 e é hoje que nós vamos estar a olhar para ela. Mas há alturas em que nós pensamos que conhecemos as histórias e depois quando paramos para ler o texto bíblico, o texto vai nos surpreendendo com alguns pormenores que muitas vezes nós nunca tínhamos reparado. Eu não sei se convosco já vos aconteceu assim, parece que há alturas em que estou a ler o texto e uma palavra se destaca e eu digo, é pá, nunca tinha dado conta que estava aqui esta pequenina palavra. E hoje nós vamos continuar a caminho da Terra Prometida, vamos ver a passagem que Deus vai descartar os egípcios e vamos lá ver se vocês conhecem a mesma história. Vamos começar por aí, vamos ler o texto. Exo do capítulo 14, eu vou ler do versículo 15 até o 31 e talvez vocês possam acompanhar a leitura na tradução que eu tenho em mão e depois no final eu vou-vos fazer uma pergunta que eu queria que vocês respondessem com sinceridade se houve alguma parte da história que vocês, afinal, não se lembravam ou não conheciam, está bem? Diz assim o texto bíblico, exo do capítulo 14 a partir do versículo 15 Então o Senhor disse a Moisés Por que clamas a mim? Ordeno aos israelitas que marchem E tu, ergue e estenda a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca Endurecerei o coração dos egípcios que entrarão atrás deles e serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército com os seus carros e cavaleiros Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio de faraó com os seus carros e cavaleiros Então o anjo de Deus que há diante do exército de Israel retirou-se e colocou-se atrás dele A coluna de nuvem também se retirou diante deles e ficou atrás colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios Assim, durante toda a noite não se aproximaram uns dos outros Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com vento forte vindo do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite tornando o mar em terra seca e as águas se dividiram Os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles Os egípcios os perseguiram entraram atrás deles até ao meio do mar com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros de faraó Na vigília da manhã o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade Então os egípcios disseram Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios Então o Senhor disse a Moisés Estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios sobre os seus carros e cavaleiros Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e este retomou a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar Assim, o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de faraó que haviam entrado no mar atrás dele E não restou nenhum deles sequer Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios morrer na praia do mar Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios de modo que o povo temeu o Senhor e criou no Senhor e em Moisés o seu servo Quantos de vós, só pela leitura, perceberam que havia alguma coisa que na nossa mora nós não guardávamos? Algo vos surpreendeu? Sim, por vezes a palavra de Deus tem este efeito sobre nós Há alturas em que nós pensamos que conhecemos a história até que alguém nos faz uma pergunta sobre ela e damos-nos conta que se calhar não foi só um casal de cada animais que entrou na arca de Noé e damos-nos conta que se calhar um problema de travões quando os egípcios iam atrás de Israel Mas olhando para o texto, vamos avançar um bocadinho com a palavra, pode ser? O texto começa com o Senhor Deus a fazer uma pergunta a Moisés Moisés, por que clamas a mim? Deus olhava para Moisés e Moisés que tinha acabado de ser bombardeado pelos israelitas nervosos e com medo com uma série de perguntas recordam-se na semana passada nós vimos da forma como eles diziam para que é que nos tiraste do Egito, agora vamos morrer aqui o medo deles, a vergonha deles era serem enterrados no meio do deserto e Moisés ouviu aquilo tudo e parece que ele foi falar com Deus há momentos em que a vida nos levanta uma série de questões para as quais nós não temos respostas Moisés volta-se para Deus e sabem, é caminho da terra prometida eu gostava que nós pudéssemos interiorizar este princípio quando a vida nos dá questões voltemos-nos para o Senhor das respostas quando a vida nos coloca perguntas difíceis comentários duros que nós não estávamos preparados para os ouvir voltemos-nos para Deus voltemos-nos para Deus mas avancemos quando Deus nos manda avançar notem que Deus ordena Moisés para ordenar os israelitas a marcharem Moisés, ele tinha todo o direito de estar a aclamar a Deus Deus, atenta para mim olha-me esta dificuldade eu não fiz nada de errado porque é que isto está a acontecer comigo Deus não lhe dá uma resposta mas Deus diz, vamos avançar e há momentos a caminho da terra prometida que as respostas não venham mas vem a ordem de Deus, vamos avançar e Moisés estava a ser desafiado a avançar Moisés estava a ser desafiado a ir ele e a levar o povo a ir com ele era tempo de deixar de olhar para trás e colocar os pés andando para a frente reparem que o exército egípcio estava de um lado a nuvem e a coluna de fogo estava no outro e quando nós lemos esta passagem nós damos-nos conta que o povo reparava que os egípcios estavam ali e se calhar deixaram de olhar para Deus que estava além e há momentos em que nós tiramos os nossos olhos de Deus nós sabemos que do alto do Senhor vem o nosso socorro mas olhamos para os nossos inimigos e vacilamos este texto ele mostra-me que há alturas em que nós questionamos onde está Deus e simplesmente estamos a olhar para o lugar o lugar errado a ordem não era apenas para o povo Moisés também recebia orientações específicas do Senhor Deus Deus diz a Moisés ergue-te marcha ergue-te marcha ficamos com a ideia que Moisés devia estar prostrado provavelmente um pouco abatido ele clamava ao Senhor e o Senhor sem lhe dar respostas dizia vamos sair disto e vamos avançar muitas vezes nós esperamos demasiado pelas respostas quando Deus já nos está a mandar ir quando Deus já nos está a mandar avançar mas Deus disse-te mais Deus diz estenda-te a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o é curioso a vara de Moisés que até ali trouxe juízo sobre os egípcios agora vai ser usada para livramento dos israelitas eu não sei se vocês alguma vez viram o mar abrir já viram o mar abrir? eu já eu tive o privilégio de ver o mar abrir foi um filme bom foi um filme muito bom mas eu vi o mar agora alguns estão a fazer com a cabeça assim que também já viram a verdade é que nós tal como Moisés ao vivo nunca vimos o mar abrir mas nós hoje em dia já temos uma imagem mental de como é que isto acontece tentem imaginar Moisés naquele dia ouvir Deus a dizer assim Moisés olha tu estenda a tua vara sobre o mar e ele vai-se abrir Moisés não viu filmes ele não tinha o canal em Lyugut e o canal Cairo não passava este vídeo o que Deus lhe pedia requeria fé requeria mesmo fé não acham? Hebreus 11 no capítulo no versículo 29 sublinha que foi pela fé que este evento vai acontecer e amados quantas vezes o nosso problema para não avançarmos é que nós queremos ver imagens em vez de irmos pela fé quantas vezes nós queremos ver o filme todo até ao final para saber o que vai acontecer e Deus está-nos a dar apenas orientações agora é tempo de esticar-se do braço o mar vai-se abrir o mar vai-se abrir como assim nunca vi uma coisa destas estica o braço estica o braço Moisés devia abrir o mar para os israelitas passarem em terra seca Deus podia ter aberto o mar sozinho claro que sim o nosso Deus tinha poder para fazer isso mas ele ordena que seja Moisés a fazer o que para nós é impossível escutem para Deus nada é impossível e quando ele manda o impossível torna-se possível para os homens que têm fé e obedecem a Deus e este é um princípio que nós devemos aprender a caminho da terra prometida há coisas que para os homens sem Deus é impossível e há coisas que para os homens com Deus por causa de Deus vão se tornar possíveis não é Moisés não é Vara é Deus ali presente é fé e é obediência à palavra do Senhor Deus nós devemos ouvir e nós devemos obedecer Deus merece isso e é o melhor para nós a caminho da terra prometida ouvidos dispostos a ouvirem o Senhor Deus pés predispostos a obedecerem braços prontos para fazerem o que Deus manda notem como o versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 14 são muito parecidos olhando para estes dois versículos há algumas coisas que eu gostava que vocês pudessem ver primeiro que Deus é soberano segundo que há coisas que Deus faz para que ele mesmo seja glorificado faraó e o seu exército sem se aperceberem faraó e os seus cavaleiros sem darem conta eles iriam trazer glória ao nome do Senhor Deus olhando para estes versículos nós podemos também constatar que mesmo com as pragas os egípcios não tinham conhecimento que Deus era Senhor e amados eu olho para estes estes versículos e entendo que há coisas espirituais que nós não aprendemos mesmo quando elas acontecem à nossa frente há coisas que acontecem à nossa frente e nós simplesmente não conseguimos aprender que Deus é soberano então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e colocou-se atrás a coluna de Nube também se retirou diante deles e ficou atrás este versículo eu confesso ele levanta-me uma série de questões parece que à frente está o anjo de Deus e a coluna de fogo e ambos passam agora para trás algumas traduções falam em anjo do Senhor outras falam em anjo de Deus e a verdade é que este termo aparece em várias passagens em algumas parece ser uma pessoa distinta de Deus em outras porém parece ser uma teofania uma imagem do próprio Deus uma manifestação do Senhor próprio Deus confesso eu hoje não tenho uma proposta para vos dar gostaria ainda assim dando-vos a conhecer que há duas interpretações possíveis Deus ou um anjo que independentemente daquela que vocês abracem gostaria de vos sublinhar que a presença de Deus deixa de estar à frente e vai atrás o que não é normal mas acontece para proteger o povo e amados irmãos eu gostaria que nós pudéssemos entender à altura em que parece que Deus não está à nossa frente sem nos apercebermos Ele está atrás de nós para nos proteger para que não nos espetem a facada nas costas para que não nos ataquem sem nós vermos eu acho que esta atitude é deliciosa nós quase conseguimos ver Deus a dizer com licença deixem-me passar eu tenho que lá ir atrás para vos defender eu acho que isto é delicioso o que estava ali a acontecer era realmente tremendo o instrumento permitam-me utilizar esta expressão o instrumento de orientação agora vai servir para impedir aproximação naturalmente os egípcios conseguiriam alcançar o povo de Deus divinamente eles não conseguiram porquê? porque Deus era com eles mesmo que eles tivessem os melhores carros e eles tinham mesmo que eles tivessem os melhores cavaleiros eles tinham eram os que batalhavam contra os antigos escravos os que faziam os tijolos ou estavam prontos e preparados para grandes correrias velocidade furiosa recordam-se como tão depressa eles chegaram até eles mas Deus sai da frente vai atrás para proteger quando Deus é por nós quando Deus é por nós quando Deus é por nós coisas fantásticas vão acontecer olhando para o versículo 21 eu gostava de sublinhar que o mar vai se abrir não por causa de Moisés não por causa da vara não por causa do vento mas pela ação do Senhor Deus então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com o vento forte que veio do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite tornando o mar em terra seca e as águas se dividiram sabem há alturas em que a caminho da terra prometida nós vamos pensar foi Moisés quem abriu o mar o texto diz-nos claramente não foi Moisés foi Deus foi o Senhor o Soberano escutem nenhum líder por mais carismático que ele possa parecer tem poder para fazer aquilo que só Deus pode fazer hoje em dia nós temos vários que querem ser como Moisés vários que querem utilizar o título de apóstolos vários que querem fazer milagres em seu nome Moisés que é Moisés ele vai agir mas quem vai atuar é Deus e a caminho da terra prometida bom bom é quando Deus é por nós é ele quem põe e dispõe dos elementos e o mar vai se abrir consegue imaginar dois muros de água dois muros de água formados e um povo lembram-se mais ou menos quantos eram um milhão e oitocentos nós falámos pelo menos andarem no meio de duas paredes de água com terra seca debaixo das suas palmilhas devia ter sido um evento e tanto dois povos estão a avançar os egípcios parece que até o meio conseguem ir o texto dá-nos o promenor que durante a vigília da manhã e sem sabermos nós podemos pensar que a vigília da manhã é quando o sol está a nascer mas não a vigília da manhã a última vigília seria das duas às seis da manhã durante a noite quando está escuro quando ainda está escuro o senhor veio e ele coloca um travão nas intenções dos egípcios literalmente falando ele coloca um travão os supercarros não conseguem avançar os egípcios sabiamente eles entendem é Deus quem está com eles é Deus quem está com eles coitados eles pensam que era possível fugir da presença de Deus e sabem caminho da terra prometida aqui e acolá nós podemos podemos pensar que isso é possível há alturas em que nós tentamos fugir da presença do senhor Deus eles sabiam é Deus que está a trabalhar com eles e tentaram o que? fugir tentaram fugir sabem ao estudar o texto eu fiquei claramente com a ideia que os egípcios não sabiam onde estavam a sua desorientação parece ser total o texto diz que o senhor foi ao seu acampamento imaginem eles estavam em terra seca sem se aperceberem estavam no meio do mar vermelho com um acampamento e Deus vai lá e causa um tumulto e Deus vai lá e causa um tumulto e Deus vai lá e altera toda aquela situação é verdade a palavra que temos traduzida por acampamento também pode ser usada para o descanso de um grupo de pessoas mas era isso que eles estavam a fazer eles estavam no meio do mar descansadíssimos agora o problema maior era regressar e maior ficou o problema quando Deus mandou Moisés desfazer o muro das águas sabem há teorias que dizem que quando o povo passou pelo mar vermelho passou num sítio onde a água era bem pequenina em que altura seria baixa eu admiro-me como é que sendo uma altura baixa os egípcios vão morrer afogados tremendo é o nosso Deus mas a ideia com que eu fico é que realmente não foi em lugar assim tão baixo quanto isso eu olho para esta passagem e eu quando chego ao final destes versículos eu tento imaginar e muitos pais vários irmãos que ainda há pouco tempo choravam a morte dos seus primogénitos agora também eles estavam a ter um encontro com a morte a sua morte em terra as mulheres certamente pranteavam ouvir o que Deus fez mas notem que nenhum nenhum daqueles que iniciou a perseguição ao povo do Senhor Deus teve a oportunidade de contar como é que foi a caminho da terra prometida muitos podem levantar contra nós mas se Deus é por nós quem será contra nós quem será contra nós o versículo 29 quase acabar o texto ele começa com um mas e este mas é delicioso ao contrário do que estava a acontecer com os egípcios os israelitas caminharam em terra seca o contraste é tremendo a cena é completamente diferente enquanto que de um lado uns estão a ser afogados do outro o outro continuam a caminhar em terra seca os israelitas pela graça de Deus chegam à praia passam a parte da arrepentação sem molhar a ponta dos pés amados irmãos amados amigos tu que nos escutas esta noite onde quer que seja entendo que o nosso Deus para nos salvar até muros de água consegue fazer quão grande ele é grandes coisas ele faz não há outro como ele ainda há pouco que cantávamos este cântico os egípcios já não podiam cantar isto mas eles viram do lado da oposição que isto é verdade os israelitas podiam cantar isto dizendo nosso Deus é tremendo ele faz coisas realmente fantásticas esta noite talvez perguntar-vos de que lado é que tu estás de que lado é que tu estás daqueles em que Deus é por eles ou daqueles em que Deus é contra eles é que não há outro lado não há outro lado o texto acaba e o versículo 30 e o versículo 31 são como que um resumo de tudo que ficou para trás olho para eles e eu verifico que todos entraram mar dentro todos andaram por terra seca salvou-se apenas o povo de Deus todos entraram mar dentro todos andaram em terra seca salvou-se apenas o povo de Deus o povo por quem Deus era para os egípcios morte para Israel a outra margem para os egípcios morte para Israel a vida qual a consequência deste evento o texto termina dizendo que o povo temeu o povo creu no Senhor e nós olhamos para estas expressões e dizemos um povo que teme um povo que crê é bom não é vamos ver vamos ver o que é que vai acontecer no futuro a fé vem pelo ouvir a fé dele estava a sentar no ver em que é que assenta a tua fé em que é que assenta a tua fé e se Deus não fizer muros d'água e se o mar não se abrir e se o problema não passar se a dor não for se o emprego não vier se a colocação não chegar se a dor não partir a fé que assenta naquilo que os olhos veem podem ter momentos bons mas brevemente vamos ver que não é ela que nos sustenta que a tua fé esteja assente no Deus da palavra naquilo que Deus é e não dependa tanto naquilo que Deus faz Deus faz mas se ele não fizer ele continua a ser Deus que a tua fé que a tua fé esteja no Deus e não na ação de Deus em que é que assenta a tua fé que cada um de nós possa refletir esta noite acerca desta questão que Deus a todos vos abençoe que a tua fé é que a tua fé é que a tua fé